Muito bem, preciosos irmãos, preciosos internautas que nos acompanham aqui no nosso canal, Povo Escolhido. Estamos aqui para mais uma pequena reflexão, uns minutinhos de reflexão. Convidamos para pensar um pouquinho nesse versículo 22 de Isaías 45 que diz Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Que o Senhor vos abençoe, meus estimados. Nós vamos pensando nessa palavrinha, quem é Deus? Vamos pensar um pouquinho. Já que você precisa olhar para Ele, e significa que você tem que identificá-lo, que você precisa conhecer quem é Deus. Nós sabemos que a Bíblia diz que Deus é Espírito, que enche os céus e a terra, mas também a Bíblia diz que Ele habita em Jesus Cristo. Colossenses 2,9, diz que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Como falamos em outro vídeo, nós mencionamos que realmente Deus se fez carne. Jesus Cristo não é uma outra pessoa, senão uma pessoa de Deus. Ele foi chamado de filho, porque o homem em si, o filho tinha caído, o primeiro Adão. A Bíblia diz que Jesus é o último Adão. Isso significa que você não pode esperar um outro depois dEle. Não há um outro Salvador. Ele é o único Salvador. A Bíblia então diz, Se você quer ser salvo realmente, você precisa olhar para Jesus. Olhar não é simplesmente como uma olhada passageira, mas olhar quer dizer se fixar nele. Você precisa ter sua atenção, sua vida toda voltada para Jesus. Como nós já mencionamos aqui em um outro vídeo, que Jesus é a palavra. Isso é, você pode ver pelas escrituras, João capítulo 1, o Evangelho de João capítulo 1, verso 1, diz que no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Logo diz que o verbo se fez carne e veio e habitou entre nós. Então, vemos que quem é Jesus? Ele é Deus feito carne. Mas, para que sejamos salvos, temos que olhar para Ele. Como disse o apóstolo Paulo, falando em Romanos capítulo 8, ali pelo verso 9, Eu prefiro ler para não citar a escritura errada, mas vamos aqui então. Romanos capítulo 8, verso 9. Eu quero ler para colocar aqui algo bem preciso que diz, Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Logo diz, Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, veja, agora você diz, há dois Espíritos, o de Deus e o de Cristo? Não. Porque Cristo era, vamos dizer assim, a sucessão de Deus. Talvez não seja a palavra bem adequada, mas era a manifestação de Deus, a presença de Deus agora, é através de Jesus. A Bíblia diz que Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito o fez conhecer. Isto é, Deus só é conhecido através de Cristo. Então, Paulo está dizendo que se alguém, se vocês não estão na carne, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isto é, alguém pode dizer, não, eu creio em Deus, mas eu não creio em Jesus. Eu sei que os dualistas, os trinitários, dizem, não, nós precisamos crer nos três. Não, não há tal coisa de três. É Deus se manifestando, primeiro Ele sobre nós, era o Logos, a coluna de fogo, depois Deus conosco, o Emmanuel, e depois Deus em nós, o Espírito Santo. Jesus disse, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Então, Ele estava aqui, conosco, era uma pessoa, a pessoa de Deus conosco, mas depois, no Pentecoste, Ele voltou para estar em nós. Então, veja bem, que precisamos olhar para Deus. Ele disse, olhe para mim e vocês serão salvos, todos os habitantes da terra, todos os termos da terra. A salvação, meus amados, é algo tão simples. a salvação é somente olhar para Cristo. Por isso, João 3,16, ali, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas também diz que, assim como, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa, que Cristo fosse levantado no madeiro, para que todo aquele que crê nele, olhe para ele, ser salvo. Então, veja você que é a manifestação de Deus através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, Ele sendo a plenitude de Deus vindo e sendo manifestado a nós. Então, olhe para Ele todos os termos da terra. Agora, como eu já disse, Jesus é Deus feito carne. Aquele Deus que é Espírito se tornou carne. A única pessoa, os profetas nunca aceitaram a adoração. Você vê que eles não aceitavam a adoração, mas Jesus aceitou a adoração porque Ele é Deus. Quando aquele jovem rico chegou para Jesus e se prostrou diante dEle e disse, bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus logo lhe disse, por que me chamas bom? Só há um bom que é Deus. Quer dizer, você está reconhecendo que eu sou Deus? Então, Jesus o aceitou a adoração porque Ele é Deus e só o Senhor teu Deus adorarás. Ele disse isto quando Satanás veio e disse, olha, se tu nas tentações de Jesus, Ele disse, se tu te prostrar aqui e me adorar, eu te entrego a esse mundo, não precisa morrer. E Jesus disse, só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Então, as pessoas se enganam e querem adorar qualquer coisa, querem adorar até os seus antepassados, os nossos amigos católicos, pessoas sinceras, mas devido ter recebido o ensinamento errado, eles estão adorando santos, estão prestando culto aos santos, às vezes pessoas que até foram santos. Então, como se a igreja tivesse poder de canonizar, fazer dos mortos santos? Não. Verdadeiramente, nós precisamos ser santos, mas não apenas depois que morremos. Se nós não morremos santos, se a nossa vida não foi santificada, se o Espírito de Cristo não está em nós, não vamos ser santos nunca. Nós somos santos quando o Espírito Santo está em nós. Quando já não vivemos a nossa própria vida, como disse Paulo, Gálatas 2,20, ele disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, veja que Paulo não está dizendo que era a fé no Filho de Deus, mas a fé do Filho de Deus. As pessoas todas têm fé, mas elas não têm uma fé com revelação. Elas simplesmente adoram qualquer coisa, falei das pessoas católicas, mas os evangélicos adoram a igreja, dizem eu sou desta e daqui eu não saio. Não, você tem que ser de Cristo. Para começar, a igreja de Cristo não é uma denominação. A igreja de Cristo é um corpo, são pessoas que nasceram de novo e foram batizadas com o Espírito Santo e estão vivendo agora não sua própria vida, mas na vida de Deus. Mas para concluir, lembrando ainda, quem é Jesus? A Bíblia diz que Jesus é o Alfa e o Ômica. Tá? Em Apocalipse 1, 7 e 8, diz que é aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, é o Todo-Poderoso, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o Alfa, é o Ômica, a primeira e a última letra do alfabeto grego, ele é o tudo em todos. Então, meus amados, se você que está me ouvindo através desse pequeno vídeo e você ainda não aceitou a Cristo, faça isso, olhe para ele, tire os seus olhos das coisas terrenas ou da religião de manufatura humana e aceita Jesus na sua vida. Talvez você está se perguntando qual é a igreja certa, aonde eu posso ser salvo? E nenhuma. Você é salvo somente através do sacrifício do Senhor Jesus. Quando você realmente aceita Cristo como seu Salvador, entregue a sua vida a ele e deixa ele realmente te conduzir, então todas as coisas vão mudar na sua vida, se você fizer isso. Que Deus te abençoe, que Deus manifeste graça, que ele te dê saúde, que ele te dê paz. Até o próximo vídeo, se ele nos permitir, estaremos de volta com mais uma pequena mensagem. Que a benção do Senhor fique com cada um de vós.